Traz o Xandão, chama as novinhas Traz o Xandão, chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Traz o Xandão, chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Vai atrás, vai atrás Mas, mas eu mandei pule a nave, coloquei um 020 Uma milho exalando dentro de uma limousine Hoje eu sou top da moda, hoje eu quero é chantar Meu apê é lá na baga, minha casa em Guarujá Minha mina me pediu, dei pra ela uns 20 mil Fez uma lip no grau e ficou bem sensual Agora ficou mais linda, tá gostosa Ela é VIP, até capa de revista Fez propostas de convite Todo mundo é vida louca Se amargo em boa vida Dinheiro, fama e poder Eu não vejo outra saída Pra não ser juntar tesouro E ser o top do escovo Porque aqui o bagulho é louco E na cena eu tenho um tom Corpo de peste e de onza Ser vida louca é tão bom Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai Traz o Xandão, chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Traz o Xandão, vai atrás, vai atrás Traz o Xandão, chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Colar uma festinha Colar uma festinha Mas, mas eu mandei pro Lianabe Coloquei um zarurit O anilho exalando Dentro de uma limousine Hoje eu sou top da moda Hoje eu quero é o Xandão Meu AB é lá na baga Minha casa em Guarujá Minha mina me pediu Dei pra ela uns 20 mil Fez uma lip no grau E ficou bem sensual Agora ficou mais linda Tá gostosa, ela é VIP Até capa de revista Fez propostas de convite Todo mundo é vida louca Se amargo em boa vida Dinheiro, fama e poder Eu não vejo outra saída Pra não ser juntar tesouro E ser o top do sogo Porque aqui o bagulho é louco E na cena eu tenho dom Gosto de peixe de onza Bebida louca é tão bom Oi, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás Traz o Xandão Chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Traz o Xandão Vai, 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 traz, vai, traz Traz o Xandão Chama as novinhas Porque hoje a noite é boa e vai colar uma festinha Vai, 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 traz, vai, traz Traz o Xandão Gola, 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 uma festinha Let's work